Amplifico o som e se defenda do Karate DJ Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Vamos lá, vamos lá, quero vir, quero vir Se tu é bom de briga, pode descrever que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com minha presença fiz maikita e sou tremer Sou mestre de Kung Fu, Daikendo e Karate A famosa capoeira, na Bahia eu ensinei Empernada no bruxoli, quebrei o braço do braço esclém É, pois é, não vem que não tem, você diz que bateu em 10 Eu bati em mais de 100, quero vir, é, pois é Não vem que não tem, você diz que bateu em 10 Eu bati em mais de 100, o muro de Berlim Eu saltei sem dar impulso, campeão de judô Derrotei, joguei de bruxo Depois eu fiz a barba, o mais forte samurai E dei tantas pernada, que até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem, você diz que bateu em 10 Eu bati em mais de 100 É, pois é, e não vem que não tem, você diz que bateu em 10 Eu bati em mais de 100, batei um touro na Espanha Com um soco supersônico, tive pena de bater E no homem biônico, encarei folha o bisome E nem me arranhei, o famoso, incrível Hulk Desmaiou com tapinha que odeiei É, pois é, e não vem que não tem, você diz que bateu em 10 Eu bati em mais de 100, se tu é bom de briga, pode crer que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com a minha princesa, fiz Mike Tyson tremer Sou mestre de Kung Fu